Meus drinks e best, assim não fico sede Calma minha alma, só me deixando reto Essa droga já matam, essa bitch me mata Me tem quando ela quer, dança a mão ela me dá Meus drinks e best, assim não fico sede Calma minha alma, só me deixando reto Essa droga já matam, essa bitch me mata Me tem quando ela quer, dança a mão ela me dá Pra entorpecer minha mente, me tirar daqui Pra me amenizar, várias drogas diferentes MDL que faz viajar Mas isso é tão artificia Só quero viajar em você Clube causa brisas naturais Pra serotonina e prazer Você nunca me dá a chance de te ter Então procura coisas pra me entreter Dopamina na mente faz ela crescer Vou dizer de tracks pra bad não bater Meus drinks e best, assim não fico sede Calma minha alma, só me deixando reto Essa droga já matam, essa bitch me mata Me tem quando ela quer, dança a mão ela me dá Meus drinks e best, assim não fico sede Calma minha alma, só me deixando reto Essa droga já matam, essa bitch me mata Me tem quando ela quer, dança a mão ela me dá E os drinks e best, eu vou deixar a brisa bater Não deixa ela te levar, sinta tudo flutuando E os inquisibest, assim não fico certo Calma minha alma, só me deixando rap Essa droga já matando, essa bitch me mata E tem quando ela quer, mas só a mão ela me dá E os inquisibest, assim não fico certo Calma minha alma, só me deixando rap Essa droga já matando, essa bitch me mata E tem quando ela quer, mas só a mão ela me dá E tem quando ela quer, mas só a mão ela me dá